A gente vai lá, 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 vai lá Por que me trouxe aqui, por que me queres Deus? Tanto assim, me dá pra mim, me dá pra mim E conta de cá, me dá pra mim E conta de cá, me dá pra mim E diga, dê fogo no coração. A minha vida é a do mestre. Essa vai para a paz. Essa vai para a fatia que tem isso de paz. Essa vai para as mulheres. Essa vai para os jovens que trabalham. Essa vai para as crianças. Essa vai para a morte. Essa vai para a vida. Essa vai para os jovens que trabalham. Essa vai para a vida. Essa vai para a vida. Quando nós ouvimos o amor em todo o mundo Estamos indo embora Com aquele lencinho Que a busca de Luísa naquele canto Porque a festa vai embora Estamos indo embora Estamos ficando contra os olhos de vocês Nós vamos nos citarmos Nós vamos nos citarmos O que cada volta do Rio tem a sua praia E dizem música que vai embora Todos nós vamos nos citarmos Eu quero todas as famílias de perto, por favor, levantem todas as famílias, porque nós queremos abençoar e pedimos a Deus e a Senhora Jesus Cristo e a Senhora Aparecida e o Senhor Jesus Cristo, que abençoe todas as famílias de perto. Segurou, não tenho vergonha deste momento, por favor, levantem suas mãos. Vamos todos em uma só voz agradecer a Deus, levantem suas mãos, vamos todos agradecer a Deus por este momento e vamos todos em uma só voz dizer, Pai nosso que estás no céu. Amém. 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 Amém.